Gente, aqui com vocês, gente, vou falar pra vocês, olha, quando você tem fé, Deus, Ele faz o milagre. Gente, vou falar pra vocês, hoje eu estava aqui e falei pra minha filha bem assim, pra minha filha que estava aqui, meu Deus, eu preciso de um dinheirinho pra me comprar umas tapoé pequenas, que eu comprei umas grandes, e com as grandes não dá pra colocar, às vezes sobra coisa na geladeira pouca, não tem como colocar. Ai, Senhor, minha conta tá zero, falei com fé, a gente tem que ter toda a liberdade de falar com Deus. A gente tem que ter toda a liberdade, gente, de falar com Deus, sabe? Lógico, respeito, que era nosso pai, mas antes da gente falar, Ele já sabe o nosso pensamento, então você pode falar à vontade com nosso pai, gente. Deus resolveu, quando passa as limpas, chegou nem meia hora, meu Deus, de repente o Senhor falou, Deus usou alguém. Ó, manda aí o número do seu pix, e, gente, para a honra e glória do Senhor. Olha aí, gente, meu Deus, fala a verdade. Meu Deus, a nossa fé é a base de tudo, gente, lógico, a gente não vai amar Deus somente pelo que Ele faz, né? Mas pelo que Ele é, porque só dEle existir em nossa vida, isso já é uma grande benção. E olha aí, gente, esse tapué que eu comprei, ó, comprei esse rodinho, eu não gravei lá comprando. Olha só quanto foi o valor desse rodinho. R$3,50. Essas tapué aqui, foi R$5,00 cada uma, e é boa, viu, gente, ó? Ó, R$5,00 cada tapué. Esse aqui é um coisinho de colocar queijo, tem coisinho de colocar queijo, eu coloquei, ó. Esse, não estamos fazendo mais queijo, mas às vezes a gente compra aqui. Meu marido compra. Esse aqui, gente, R$3,00, veio com R$3,00, ó, que eu precisava de pequeno assim. Foi R$7,00 o conjuntinho. Esse aqui, gente, foi R$6,00, ó, bom, comprei duas. Esse aqui, minha menina falou, mãe, pega um desse pra nós fazermos a sobremesa, colocar. Gente, vocês perceberam que eu gosto das minhas tapué tudo transparente. Eu gosto de colocar as coisas e saber o que tem na geladeira. Se não gosta de colocar em tapué, é, que não dá pra me ver, às vezes fica até lá e recorre de estragar. E esse? Esse balde, minha menina... Esse amado aqui foi R$25,00. Não, foi R$8,00. Foi R$8,00, mostra aqui o preço, ó, não mente. R$8,00 esse balde que eu tava fazendo, meu balde tava quebrado. Esse exposto retrato aqui, gente, ó, simplesinho, mas pra gente colocar nossas fotos que meu menino imprimiu. Uma pessoa imprimiu pra gente, deu pra gente presente. R$4,00 eu comprei quatro. Então, gente, Deus mandou a benção. E ainda sobrou dinheiro pra eu me colocar crédito no meu celular. Vou colocar no meio do meu menino, que eu tava sem crédito no celular, né? Esse aqui, agora eles tão bloqueando o chip. E comprei também uma franelinha. Franelinha R$3,50. E é isso, meus amores. Porque eu tinha comprado a primeira vez, vocês viram aí. E eu comprei das grandinhas, quando sobrar mais coisa. Vou até mostrar pra vocês onde elas tão ali. Pera aí. Ó, já falei pra minhas meninas. Cuidado quando estiver lavando, pra não deixar as tampinhas porra amada e sumir. Olha, parente. Ó. Olha a outra aí. E é esse o vídeo, gente. Olha, a fé. Pede com fé. Pedir, pedir da Civozar. E o Senhor concederá o desejo do meu e do seu coração. E assim como o Senhor, é... Ah, mas eu pedi, já tem tempo que ele não responde. Deus só vai dar pra gente, gente. Aquilo, escute bem. Aquilo que ele sabe que não vai te prejudicar. Jamais ele vai te dar algo que ele sabe que vai fazer mal você e vai te dar. Como ele viu que eu tava precisando das minhas tapoezinhas. E você vai dizer o que aí, Carol? Eu já vou colocar as fotos lá. Carol, já vai colocar as fotos aí. Nas coisinhas. Que ela pediu o pai dela comprar. O pai dela tava enrolando pra comprar. Ela tava brava. E eu fui lá e comprei. Eu falei, não, filha, eu vou comprar. E tá aí a minha filhota aí já colocando aí, gente. E esse dá um... Você vai dizer o que aí, Carol? Pro pessoal. Inscreva no Chico em canal. Deixe o joinha. E a sua mãe tem fé ou não tem? Tem. Ô, Glória. Obrigada, Jesus. Tu és fiel. Essa foto aqui tira, viu? Visse.